Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pois você deveria saber quando eu perguntar, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, por isso que pessoas estão sendo mandadas embora, porque não cumprem com o dever. Olha, eu fico muito triste em falar com pessoas que não estão a par do que acontece na emissora. Silvio, eu peço só um pouco de paciência para o senhor. Como é que você pede paciência para mim? Não me peça paciência. Eu tenho que pedir paciência para mim mesmo, e não você. Eu peço um pouco de paciência para o senhor, porque eu aposto que o senhor não vai se decepcionar mais comigo, porque eu vou fazer o máximo de mim. É melhor chamar o Batoré de volta? Não. Pois é, mas ele era muito engraçado, você não acha? Eu inclusive tenho uma fita cassete que eu escuto no meu carro com as piadas do Batoré. Alô, é? É, do transporte? É. Estava dormindo? Não. E essa voz de sonho depois do almoço fica assim, dormindo? Não, não, não estava dormindo, não. Cadê o carro que eu pedi lá na portaria? Quem está falando, por favor? Cadê o carro que eu pedi lá na portaria, por favor? Olha, eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei quem pediu o carro na portaria. Você trabalha quanto tempo na casa? Eu trabalho há cinco anos. Você já me viu aí, já me complementou, já pegou na minha mão? Não. É o Silvio que está falando. Eu pedi um carro para o Leon, que nós vamos sair agora para almoçar. Pois não. E esse carro está com 15 minutos que eu estou esperando aqui lá de fora, e esse carro não chegou. Tá bom. É só isso que você me disse, tá bom? Não, eu vou mandar o carro, porque eu não sabia com quem eu estava falando. E não precisa ficar nervoso, que você está pigarreando. Agora, eu ligo para você. Te trato bem. Tá bom, já estou mandando o carro. Ora, Bolas, eu sou o dono desta porcaria, pô. Está entendido? Eu sou o dono. Tá bom. Tá bom, eu estou mandando o carro. Então, diga sim, senhor. Eu estou mandando o carro. Sim, senhor. Se você quiser continuar por mais cinco anos na casa, fale sim, senhor. Porque não é possível que eu peça um carro e você fique desenhando, me perguntando quem que eu sou, o que é que eu vou fazer. Eu quero um carro, Bolas. Tá bom, já estou mandando o carro. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Passar bem, passar bem. Falou quem fala? Você é nutricionista, é? Sim. O que é que você está servindo na quinta-feira? Ontem, exatamente, foi servido carne em cubo, fígado acebolado. Olha, isso é horrível. Me dá ânsia. Se eu sinto ânsia, pode tirar do cardápio fígado acebolado. Você pode colocar peixe. Que tipo de peixe é bacana, assim, que não custa muito caro? Pode ter um colé de pescada? Quanto está o quilo da pescada? Ah, oito reais. É, mas aí eu falo com o pessoal, dá para conseguir o quilo a sete. Você pode, por favor, procurar isso para mim amanhã. Tá bom? Segunda-feira você pode passar direto já, que eu estarei te esperando. Assim que eu acabar de tomar café e fazer umas flexões, eu vou estar te esperando. Ah, tudo bem. Tá bom? Alô, é? Cadê o meu carro que eu pedi? Estou esperando aqui com o Leon faz tempo aqui na praça. Cadê o meu carro? É, não chegou ainda. Mas que porcaria, onde já se viu? Eu nunca preciso do transporte. Na hora que eu preciso, vocês estão mandando num tempo hábil. Você pode me dizer, pode me responder o que é isso? Você vai dar o carro ou vai, pode ir? E aí A CIDADE NO BRASIL